Olá, hoje, 26 de julho de 2023, estamos aqui mais uma vez acompanhado do vice-prefeito do secretário de transporte, Aderson, do secretário de saúde, Cadim, para anunciar mais uma conquista importante para o povo badaroense, a aquisição de mais uma ambulância. 310 mil reais está aqui a nota fiscal em mãos, investidos nesse importante bem, que será essencial para o transporte de pacientes, principalmente para cidades distantes, para Suaí, Teoflotone, Diamantina e também na capital, em Belo Horizonte. Na oportunidade, agradecemos ao ex-parlamentar João Leite, que atendeu ao pedido do vice-prefeito Milton, da vereadora Nônica e também pedido da população badaroense. Continuaremos firmes, investindo cada vez mais na saúde e nas demais áreas. Esse é o nosso plano de governo, essa é nossa forma diferente de trabalhar. Legenda Adriana Zanotto